Depois de acompanhar um dos piores serviços de sua vida, Jacquin acha que só tem um jeito de salvar o La Cabanha. Mostrar para Oliveira e Juan como se deve trabalhar em equipe. Com os remos em mãos, o objetivo dos dois é o mesmo, chegar até a ilha. E desta vez não adianta desculpas ou colocar a culpa no outro. Se quiserem alcançar o objetivo, precisam remar juntos e coordenadamente. Vamos lá. Oh, 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 rama, junto, junto, aí lá, tá ficando do outro lado. Vamos, rama, rama. Tá rodando, tá voltando ao contrário. Ila, trabalho de equipe, isso que eu quero chegar. A gente tá aqui pra trabalhar os dois juntos. Esse, você sabe como se chama esse barco? Não, você ama. La Cabana. Se não funciona o conjunto, vou afundar o barco. Não, mano. E se afunda o barco, vou afundar junto com você. Ama? Não vai dar, não vai dar nunca. Dá, vai, vai, vai. Vamos. Esse que eu vi ontem, que aconteceu ontem no restaurante, é a mesma coisa que está acontecendo agora. Um vai do lado, outro vai do outro lado. E não vai funcionar nunca. Com o incentivo de Jacquin, os dois vencem as dificuldades, começam a remar juntos e se aproximam da ilha. É boa, gente. Boa. Boa. Parabéns, parabéns. Vamos lá. Vamos lá. Chegamos. Chegamos. Apesar de difícil, chegar à margem foi só uma etapa da transformação. Agora é hora de ouvir o que Jacquin tem a dizer. Pera aí, gente. Chegou? Como que trabalhei em equipe? Vamos. A mãe chegou aqui, a mãe, os dois juntos, o restaurante é essa mesma coisa. É tudo errado. Tudo errado. Tudo. Por quê? Não tem equipe. Eu gostaria de entender por que aconteceu isso ontem entre vocês. Esse bagulho total ficou também desorganizado, comida voltando, deu errado. Vocês são os anfitriões do restaurante, não? Talvez o comodismo. Chegou uma hora, a gente se acomodou e achou que tudo estava dando certo. Quando percebemos, já estava indo tudo para os autos. A casa, como você mesmo falou, no dia de ontem, está na UTI. Esse negócio da bebida, Juan, bebendo no serviço, está certo isso? Não, não está certo. Eu prometo que eu vou acortar. Acabou isso. É o exemplo, mostrar para os outros. É isso que eu sempre falei para o Juan. Então, chegou um certo ponto, de tanto eu ficar me estressado também, acabei até relaxando a esse ponto, porque eu não suporto mais ficar cobrando, cobrando, cobrando. Estou vendo que as suas cobranças já não sortem mais de efeito. Então, eu me sinto frustrado com tudo isso. Pior de tudo, eu vou te falar o que eu penso, é de beber escondido. Mas dentro de uma chique de chá, né? Eu estou com várias meses atrasado no salão. Já percebi que o Andor está bebendo, Juan. O Andor está bebendo. Isso aqui não é café. Não, é café. Não é café, isso. Vamos café. Cheira isso aí, vê se é café. Eu não estou tomando isso. Eu tenho que mudar, já está. Isso já está programado em minha cabeça. Vou abraçar. Vou abraçar também, óbvio que sim. Vou ajudar o teu amigo? Vou ajudá-lo a levantar de novo. Vou levantar essa cabaña e vai ser cabaña de novo. E se acabar o evento, tu não vai ganhar. O mundo vai ganhar. Nesse negócio, não é? Tem que melhorar. Sim, é preocupante. Então vamos lá em frente? Vamos em frente. Vamos seguir em frente. Pode se abraçar, pode se abraçar. Pode se abraçar.